Fala pessoal, eu sou o Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Uou, 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 uou E tempo que eu não gravo né É tipo Acho que eu já gravei uns 5 vídeos Só que eu perdi uns 5 ó Aumentei demais 3 vídeos Primeiro eu gravei o último episódio da série O Mundo Mágico E Porque tipo Eu não sabia que o seu último episódio Mas eu acabei perdendo aquele mundo Aquele mapa né E acabei perdendo minhas skins E perdendo até os mods Por isso que eu tô com essa skin de cachorro aqui Esquece É por isso que eu tô com a skin de cachorro E Tipo E eu acabei começando outra série E eu também perdi o primeiro episódio dela Só que eu tenho o segundo episódio dela gravado Vai saber, talvez o Porsche continue fazendo ela Mas eu acho que não vou Mas eu acho que não vou não Ih Ih, foi mó cachorro Mas tipo Eu acho que eu vou estar fazendo Outra série Que é no modo criativo Que é essa daqui Que vai ser construir uma cidade E não vai ser medieval Tá Eu acho que vai ter algumas coisinhas medieval Mas vai ser mais moderna Eu tô com mods Eu tô com mods aqui Mods Eu vou me jogar com mods Tipo Mod decoração Esses bagulho É isso É mod decoração Olha o tanto Eu vou passar devagarzinho pra vocês verem Ó Tem pia E esses trens funcionam, tá gente? Olha aqui Eu vou pegar a pia pra vocês verem Deixa eu ver aqui Ih, não funciona não Eu achei que era o outro mod Eu achei que eu baixei o mod errado Tinha um que funcionava Eu jurava que era esse Deixa eu pegar a outra pia aqui Assim Porque alto demais, né? É pra um gigante essa pia, né? Eu jurava que tinha um mod que funcionava Calma aí Já volto Tá, voltei Eu fiz um teste ali Pra ver se funcionava Atrás de um bloco do mod Para a torneira ligar Mas não funciona Tá Mas agora eu vou mostrar pra vocês Deixa eu ver aqui embaixo Bora, trem Aí Estantes Caixa Sofá Tem muita coisa Dá pra nós fazer bastante coisa, tá? Tem decoração de Natal Calma aí Calma aí Calma aí Já volto de novo Tá Eu só fui mudar a câmera Como eu sempre faço Por favor, se você puder Estar deixando seu like Se inscrever E comentar alguma coisa Vai me ajudar muito Seu like vai fazer Que o meu vídeo Procurra pra mais gente Se inscrever Vai fazer que me dê Animação Pra mim Continuar gravando E Comentar Também vai fazer Que o meu vídeo Procurra E também vai fazer Que eu também sinta mais animação Pra gravar Então se você puder Estar fazendo isso Eu vou agradecer muito E deixa eu mudar De câmera aqui Não, ainda não Queria falar outra coisa Se você tem um Minecraft de celular Que eu tô na versão 1.20.81 Se você tem um Minecraft de celular E tá nessa versão Se você quiser tá jogando Entrando Eu deixo Qualquer um Entrar até nesse mundo aqui Fazer sua própria casa E decorar ela Do jeito que quiser Até medieval Caso quiser É só Tá me mandando O nome E eu vou tá Me mandando O meu nome E o meu personagem Pra essa pessoa É claro que ela tem Conta no Xbox E ela vai Prodata Tá entrando aqui E é isso E é Isso Acho que eu vou tá Colocando a versão Que eu tô aqui na tela E também É E é isso Vou tá colocando A versão que eu tô Na tela E Como eu falei Se eu puder Deixar seu like Vai me ajudar muito Bora Bora lá Deixa eu mudar Outra coisa também Prontinho Acho que vocês Até repararam O que que eu mudei Né Se você chegou Até aqui Comenta aí O que que eu mudei Acho que já Eu vou perceber E é isso Vamos começar Eu tava pensando Em fazer aqui Logo né Mas eu tô pensando Em tampar esse buraco Aqui Então eu acho Que eu vou acelerar O vídeo Eu da edição Acelero o vídeo Nesse exato Momento Eu da edição Tô errando Tô errando muito Ele Bora lá Eu venho aqui Venho aqui E mudei isso pra cá Um pouquinho Vou montar ele Até mais um pouquinho Tá Não tem como aumentar Ele mais Deixa eu ver Prontito Agora eu da edição Pode fazer o vídeo rolar Pode acelerar Pode acelerar o vídeo Em 3, 2, 1 E agora Eu da edição Já sabe né Gente Em vez de tá pedindo Pro eu Da edição Ficar acelerando o vídeo Eu vou cortar E fazer isso Logo rapidão Aqui Não tem como Cortar o vídeo E falar Que eu usei criativo Até porque O trem Tá no criativo Tá Quando eu arrumar Planificar Tirar terra Fazer esse trem Eu volto Gente Eu tenho que gravar Isso daqui Cês viram né Deu tempo ver Gente Voltei E eu já terminei De desmatar Digo De limpar A área né Tipo Cês não me perguntam Como eu fiz isso Muito rápido Mas cês ignoram Esse trem Que tá aqui Mas Tipo Foi bem fácil né Bem rápido Quebrar tudo E foi muito fácil Voltei de novo Aproveitei Que ficou mais Ah Ó Se cês ouvir Pessoa falando Ignora Ignora Só ignora Ó Ignora 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 Só ignora Nossa Ignora 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 Abri o baú O bicho Tiveram nunca abrir Esse baú E eu acabei abrindo Ele Só vi uma picareta E batata Eu não vi mais Aqui Isso E chique Não vi mais Aqui Nunca mais nós abrimos Esse baú Tá Nossa Eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque Esse daqui Foi só mais Limpou na área Pra fazer uma cidade Então eu tô encerrando o vídeo por aqui E Falou